O turismo contribui para mais de 10% da riqueza nacional, é responsável por 10% do emprego e já representa perto de 20% das exportações do país. No acerto de contas de hoje, debatemos a evolução do setor nos últimos anos e em vésperas de eleições legislativas, os desafios para os próximos quatro. São nossos convidados João Coutrinho de Figueiredo, Presidente do Turismo de Portugal e Francisco Calheiros, Presidente da Confederação do Turismo Português. Sejam os dois muito bem-vindos. Dr. João Coutrinho de Figueiredo, o turismo tem tido o peso político correspondente à sua importância económica nesta legislatura? Eu acho que há uma distinção grande entre o final da legislatura e o princípio da legislatura. O turismo tem feito o seu caminho, tem-se afirmado de facto como uma atividade económica cada vez mais relevante e esses indicadores que citou são prova disso e decorrente dessa importância e decorrente também dos resultados que foram sendo atingidos, foi possível reforçar a representação política e a representação social e mediática do turismo em Portugal. Portanto, acho que é hoje uma situação distinta daquela que tínhamos no princípio da legislatura. E eu faço um paralelo entre aquilo que se passa em Portugal e aquilo que se passa noutros países em que o turismo é importante, onde há um fenómeno igualmente positivo de evolução da importância dada ao turismo, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista político. E acho que esse caminho não está terminado, é preciso fazer mais, mas está na boa direção. Doutor Francisco Calheiros, partilha dessa opinião, o turismo tem a importância e tem merecido a atenção política nos últimos anos correspondente à sua importância para a economia nacional? A senhora deve ter começado logo por conseguir fazer uma pergunta em que eu e o doutor Cotrinho de Figueiredo não estivéssemos de acordo, porque normalmente temos estado muito de acordo no passado. Não, acho que não, não tem tido minimamente. Aliás, eu tenho dissisto recentemente na tomada de posse da Confederação, há cerca de três meses, em que os últimos anos de turismo, o turismo provou do que era capaz e a senhora acabou de o dizer no início da peça. E de facto, aquilo que o turismo tem feito, aquilo que representa hoje em dia para o país, se é condizente com a força política que tem, não, não é minimamente. E isso deve-se também ao facto de haver demasiadas associações do setor, não haver uma voz única. O ano passado, um relatório da PwC sublinhava precisamente isso, que o setor precisava de uma voz única, com peso político, com uma estratégia que sobrevivesse aos ciclos políticos. Tem também havido aí alguma culpa por parte das associações do setor? É evidente que isto há sempre culpas de parte a parte, nunca é ninguém um único culpado. Agora, até puxando um bocadinho a brasa à minha sardinha, devo dizer que, embora o turismo seja uma atividade extremamente recente, existe hoje em dia, e está perfeitamente clarificado, uma voz única, que é da Confederação do Turismo Português, onde estão representados todos os atores que fazem parte do turismo, das agências, aos hotéis, dos operadores, aos casinos, aos restaurantes, aos aeroportos, todas as empresas estão hoje em dia representadas. As empresas estão representadas mais nas suas associações e praticamente todas as associações do setor estão representadas na Confederação. É evidente que às vezes há aqui alguns interesses que, de alguma forma, não são condizentes, mas para as grandes linhas o setor não tem, digamos assim, uma segunda opinião. A ideia é mais ou menos concreta do que é que serão os desafios, por exemplo, numa próxima legislatura, sem querer estar a antecipar alguma pergunta que possa dizer. Exatamente. Em relação à próxima legislatura, em sua opinião, o setor mereceria um ministério? Eu acho que o setor, vamos lá ver uma coisa, há várias maneiras de podermos resolver o assunto da importância do turismo. Deixe-me que lhe diga que um dos problemas que o turismo tem, exatamente numa atividade governativa, é que é uma atividade extremamente transversal. E, portanto, poder ter um ministério que, obviamente, que saudávamos, desde já que lhe diga, pode não resolver tudo dependendo muito da força da pessoa que ocupar esse ministério. Porque o turismo mexe com tudo. Mexe com o ordenamento do território, mexe com as finanças, mexe com a administração interna, mexe com os negócios estrangeiros, é completamente transversal. Portanto, o que nós temos vindo a dizer no passado é que ouvimos todos os governos, não é este, todos os governos do passado, aquelas frases feitas que o turismo é determinante para Portugal, a estratégia do turismo é fundamental. Na prática não se vê isso acontecer. E, de facto, o que nós precisamos é ter uma sensibilização por parte do governo, que sim, senhora, agora vamos apostar no turismo. Porque tem sido o turismo que tem criado o emprego, tem crescido o PIB, há números extraordinários... E tem ajudado a economia nos últimos anos. Exatamente. João Coutrin de Figueiredo, o que é que foi feito nos últimos anos? Houve aqui estes números, esta subida do número de turistas, das dormidas e das receitas dos últimos anos, e também da própria notoriedade do país, os prémios que têm recebido, a notoriedade nos meios de comunicação internacionais. devem-se, ao acaso, ou houve aqui uma estratégia, um plano, uma alteração na forma como as entidades públicas gerem e olham para o turismo? Eu acho que tem a ver com muita coisa, mas muito pouco a ver com o acaso. E a pergunta nem deve ser posta, em primeiro lugar, naquilo que as entidades públicas têm feito. Deve ser começado por realçar aquilo que as entidades privadas têm feito. É preciso ter consciência de que, por muito bom que se faça um trabalho de enquadramento político, regulatório, até de promoção de alto nível, se não houver uma realidade no terreno que corresponde àquilo que está a ser dito, feito e regulado, não vai durar muito tempo esse tipo de política. E, portanto, a primeira nota é que tem sido a iniciativa privada, e que o Francisco Calheiros também representa, que tem feito boa parte do trabalho que hoje produziu os resultados que nos desorgulhamos todos. Na nível de políticas públicas, a principal mudança, diria, tem sido a nível da importância que tem sido dada à liberdade com que as pessoas no terreno e na iniciativa privada podem desempenhar as suas funções e as suas atividades no turismo. Ou seja, tem a ver uma desburocratização? A simplificação, a desburocratização, a facilitação, a redução de custos de contexto, tudo isso tem aberto espaço que, diga-se, em abono da verdade, e porque é muito merecido, os portugueses têm saído a aproveitar extraordinariamente. Ou seja, quando se diz que Portugal é um país a ver-se a risco, que as pessoas não têm iniciativa ou que não gostam de sair da sua zona de conforto, eu acho que no turismo, e se calhar noutros setores, mas falando aqui do turismo que nos ocupa, tem sido um exemplo exatamente do contrário. Tem sido notável a forma como as pessoas que já estavam no turismo e aquelas que optaram por entrar no turismo têm feito, em termos de inovação, em termos de assunção de riscos, em termos de adaptação àquilo que é a procura turística. Aliás, há muito empreendedorismo virado para o setor. E isso, sim, pode-se dizer que tem havido a um conjunto de políticas e decisões, umas públicas, outras privadas, têm facilitado esse movimento. E tem que continuar, porque uma coisa é certa, aquilo que nos trouxe até aqui não garante a contabilidade do sucesso por muitos anos. Portanto, temos que continuar permanentemente nesse esforço de adaptação e de inovação da oferta turística portuguesa, que acho que foi o grande sustentáculo destes crescimentos dos últimos anos. E, portanto, quando pergunta o que é que foi feito sobretudo, eu diria que foi feito sobretudo isto. A simplificação, a abertura, a dar liberdade, dar espaço à iniciativa dos agentes do turismo, como digo, os que já cá estavam na atividade e os que entraram na atividade, para ela ser atraente, para ela ser fácil, e que fizeram da oferta turística portuguesa hoje uma oferta particularmente qualificada, particularmente diversificada e pelos vistos particularmente atraente para quem nos visita. E em 2015 teremos um novo ano recorde? Bom, estamos em finais de setembro, os números oficiais que existem são até julho, mas já é fácil prever que sim, voltará a ser um ano que baterá recordes nas principais variáveis. Mas mais importante do que 2015 nos vai trazer é preparar já 2016, que está a meio já do ponto de vista do planeamento, e 2017 e seguintes. Portanto, temos que não baixar a guarda, não achar, mais uma vez, que aquilo que temos feito é suficiente para garantir a continuidade deste ciclo, que não é uma moda, é um ciclo de crescimento sustentável, e que depende de todos, a começar nos agentes privados mais uma vez, continuar a sustentar. Doutor Francisco Calheiros, concorda que houve uma desburocratização e é mais fácil hoje desenvolver a atividade empresarial neste setor? Houve, claramente. E eu aí, pegando um bocado as palavras no doutor Coutinho Figueiredo, do seu princípio, acho que nota-se inclusive uma diferença com o avançar da legislatura que passou. Ou seja, viu-se acontecer bastante mais coisas no final da legislatura do que no princípio. Aliás, há uma frase do secretário de Estado do Turismo que eu gosto de repetir, quando se tenta procurar os vários sucessos e também aqui toda a corte, nada foi feito ao acaso, nada é feito ao acaso, porque se o for tem perna curta, não é? É que de facto há muita gente a fazer muita coisa bem feita há muito tempo, e isso está a colher os seus frutos, portanto, isso está a acontecer, nada é feito por acaso, e de facto, tanto em entidades públicas como privadas, há muita gente a fazer coisas bem feitas. No que diz respeito à desburocratização, não há dúvida de que isso estava de facto com problemas muito graves desde o princípio, os custos de contexto nesta atividade são loucos, quer dizer, para o que se tem que fazer para, por exemplo, aprovar uma unidade hoteleira, eram anos e anos e anos, está melhor, ainda há um caminho para fazer, e é nesse caminho que nós temos todos que continuar para garantir o sucesso dos anos vindores que vem em termos de turismo. Em sua opinião, o crescimento que se tem verificado é sustentável? Não é uma simples moda? Não, 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 de maneira nenhuma, acho que o crescimento é completamente sustentável. Nenhum de nós tem aqui uma bola de cristal. Digamos que este movimento começou de aumento de turistas em 2013, 2013 e 2014 foram bons anos de turistas, o ano de 2015, como acabámos de ouvir, se tudo continuar na normalidade, irá ser um bom ano de turismo, e também o ano de 2016, que já vai a meio. E muitas das coisas que temos confirmadas, as operações com companhias aéreas, com os operadores turísticos, etc., não há, neste momento, razão nenhuma para que o ano de 2016 não venha a ser melhor que o ano de 2015. Até porque os principais mercados emissores, os nossos principais clientes, neste momento não atravessam crises profundas, como o caso da Alemanha, da Inglaterra, da França, ou mesmo da vizinha Espanha. E, portanto, como os dados estão lançados e nada foi feito por acaso e foi bem planeado, tudo leva a crer que o ano de 2016 será novamente um bom ano de turismo. E a privatização da TAP não levanta aqui alguma incerteza, causa alguma preocupação? Preocupa-me imenso. Não pode preocupar mais. A Confederação não se cansa de dizer, e tenho-me dito muito no passado, a TAP é perfeitamente determinante para o turismo português. E se, em alguns sítios, como por exemplo o Algarve, isso tem vindo a ser ultrapassado no passado, através tanto dos voos chartas como das lacostas, por exemplo, na cidade de Lisboa, isso é completamente determinante. E, portanto, um problema da TAP preocupa-nos muito. Aliás, a Confederação lançou recentemente quais são as suas medidas prioritárias para o novo mandato, que quase que irão coincidir com a nova legislatura, e a privatização da TAP está claramente à frente delas. Até por isto. Não é só o que se pode perder, é com a TAP ter um problema ou não. em que nós já estamos a perder. A falta de capacidade da TAP, em termos financeiros, não lhe permite, por exemplo, reforçar a sua frota, e determinados destinos que neste momento garantidamente têm clientes, para nós, se aumentássemos as frequências, poder estar mais clientes, não estão a ser satisfeitos. Não são, exatamente. Portanto, é um ponto que nos preocupa imensíssimo. O que se põe nesta altura é, de facto, a privatização consumar-se, ser concluída? É a incerteza face ao que poderá acontecer com o próximo governo? Não, tem que haver uma solução para a TAP e o mais rapidamente possível. A TAP é pública neste momento, não é segredo para ninguém, tem uma situação financeira extremamente débil, e isso não pode continuar. E, portanto, não vamos agora discutir, porque essa discussão já foi feita no passado, se devemos ou não devemos privatizar a TAP. A TAP foi privatizada, portanto, neste momento tem que rapidamente terminar-se, concluir o processo, passá-la para mãos privadas e insistir para que se reforce a TAP conforme estava no seu caderno de encargos. Preocupa um eventual futuro governo, nomeadamente do Partido Socialista, haver aqui alguma reversão nesta operação? Preocupa-me, sobretudo, porque ainda não ouvi dizer qual é que é a alternativa. Nós dissemos em tempos, quando se discutia a privatização da TAP, nós éramos completamente a favor da TAP. Nós somos pró-TAP, independentemente da privatização ou não. Apareça alguém que me diga que tem uma solução, que não passa pela privatização da TAP e que lhe permite reforçar os seus meios e nós apoiaremos. O que eu quero saber é, sim, senhora, não vamos privatizar a TAP. Qual é a alternativa? João Coutrinho de Figueiredo... Eu queria acrescentar aqui o que o Francisco Calheiros diz e com o qual eu subscrevo inteiramente, dizendo que esta dependência do turismo em relação à Companhia de Bandeira tem, felizmente, um contraponto que é a dependência da Companhia de Bandeira e do turismo também. Ou seja, há uma porcentagem altíssima das receitas e dos passageiros transportados para a TAP que só existem porque há procura turística. E, portanto, desse ponto de vista, temos uma identidade de objetivos estratégicos muitíssimo grande. Aliás, como também temos com as entidades aeroportuárias. Portanto, estão criadas as condições, eu penso que esta próxima legislatura será um exemplo disso, de colaboração institucional estreita. A resposta à sua pergunta é, como é que se garante que a TAP está ao serviço do turismo e como é que se garante que as estratégias das várias entidades que aí influenciam estão alinhadas garante-se trabalhando muito em conjunto. E eu devo dizer que também desse ponto de vista, nos últimos tempos, tem havido muito maior evidência da capacidade de entendimento. Já foi público, por exemplo, os acordos que celebrámos com a ANA e já não foram os primeiros. E com a TAP tenho a certeza que vai ser possível nesta nova configuração, assim que concluir o processo, que que urge de facto conseguir, tem de ter esse trabalho conjunto. Portanto, não há impossibilidade, há uma preocupação, há uma prioridade grande dada a este assunto, dada a sua importância, mas não há uma dificuldade de conflito de estratégias entre estas várias entidades. Portanto, será possível, será desejável que isso aconteça rapidamente no início da legislatura. Quais são os outros desafios que o setor enfrenta? Portugal tem conseguido atrair mais turistas, mais dormidas. As receitas, temos o chamado problema do preço, continua? Eu acho que continua, embora muito atenuado relativamente à que tínhamos, talvez há três anos atrás, em que se iniciou um processo consistente também de recuperação de preços médios. São evoluções que têm a ser, obviamente, graduais, não são iguais em todas as regiões do país, em todas as alturas do ano, em todas as tipologias de alojamento ou de animação turística, mas têm sido gradual e consistente e terá que continuar. Terá que continuar porque não é possível ter um turismo qualificado e bem-sucedido se as empresas não tiverem de boa saúde financeira. E estes números do turismo que têm, a nível global, sido muito positivos, nem sempre têm chegado a todas as empresas de forma igual. Agora, é evidente que algumas têm beneficiado também desproporcionadamente deste crescimento. Portanto, há umas com muito boa situação e outras em que isso ainda não se verifica e não conseguiram recuperar do desequilíbrio dos seus balanços que os anos mais difíceis da crise obrigaram a ter. Portanto, o grande desafio é fazer com que esta progressão gradual, dou-lhe só um dado deste ano, a proporção entre o crescimento de receitas e o crescimento de turistas em Portugal em 2015 está numa relação de 1 para 1,5. Ou seja, as receitas estão a crescer 50% mais do que os turistas, o que é mais um fator de esperança e de otimismo relativamente àquilo que se está a passar, aliás, em contraciclo com alguns dos nossos principais concorrentes. Portanto, à medida que Portugal está a qualificar e fazer o upgrade do gasto médio diário, outros países concorrentes estão a fazer o caminho inverso. Temos de continuar nesta senda porque o turismo não é uma atividade de crescimento perpétuo, não é uma atividade que possa viver só dos números puros da quantidade, tem que viver da qualidade e dos preços que têm que ser suficientes para garantir a saúde das empresas que estão no setor. Francisco Calheiros, como é que as empresas estão a lidar com esta questão e como é que poderão, de facto, tornar-se mais rentáveis, cobrar preços mais elevados? É, portanto, na qualidade? Desculpe, este é verdadeiramente um problema que nós temos. Eu diria que é o grande problema que nós temos como grande desafio para os próximos anos. Não há dúvida nenhuma que nós praticamos preços baixos. E uma das coisas que se tem falado muito no passado é que, de facto, o turismo tem vindo a melhorar extraordinariamente a economia portuguesa, mas isso tarda em chegar às empresas, porque vínhamos de bases extraordinariamente baixas. Dito isto, é fundamental começar a aumentar os preços e aumentá-los de uma forma sustentada ao longo do ano. Para fazer isto, temos que começar por tratar de ocupação, para se conseguir ter melhores preços tem que se aumentar a ocupação. Essa ocupação tem vindo a acrescentar em 2013 e 2014... Qual tem sido a ocupação média? Continua a haver mais oferta do que procura? Por exemplo, para as unidades hoteleiras, muito mais. Por exemplo, um dado que as pessoas não têm a sensação é que a ocupação anual anda na casa dos 52%. Ou seja, se não houvesse sazonalidade, nós poderíamos ter o dobro dos turistas sem construir uma nova unidade hoteleira. É uma ocupação extremamente baixa. Não faz sentido construir mais unidades hoteleiras nesta altura? Vamos ver, nós vivemos em mercado aberto, portanto, se as pessoas quiserem construir, podem-no fazer. Devem ter em conta este número, são 52% de ocupação e, portanto, a oferta, de facto, já existe. Não precisamos de mais oferta. Eu acho que temos que sempre, permanentemente, também nos atualizar. Existe, de facto, um tipo de produto novo que vai existindo, como os hoteios de charme, etc. Agora, unidades iguais àquelas que já existem neste momento, o meu conselho é que não faz sentido estar a construí-las, porque existe mais do que a oferta disponível e, como lhe digo, 52% é muito pouco. É muito melhor este ano do que foi ao ano passado ou há dois anos. Esperamos que em 2016 seja melhor que em 2015. E, portanto, aí há, aliás, já se viu este ano, por exemplo, no Algarve, um aumento do REF-PAR significativo. Relativamente a este aumento do REF-PAR, que é uma medida muito usada na hotelaria, são as receitas médias por cada quarto disponível. E eu posso, enquanto hoteleiro, subi-las de duas formas. Ou consigo vender mais quartos, ou consigo vender os mesmos quartos a um preço superior. O que se está a passar em Portugal, e já não é um fenómeno só em 2015, mas acentuou-se em 2015, em que estamos a verificar aumentos de REF-PAR na casa dos 12%. E, se olharmos para a composição destes 12%, tem sido, através de um aumento da taxa de ocupação, em cerca de 4 pontos percentuais, e os outros 8% vêm dos aumentos das taxas diárias de venda. E, portanto, os 4% de aumento da ocupação são saudáveis, são ainda insuficientes, são idênticos ao que se passou em 2014, portanto, é um trajeto daqui que está a fazer-se. Convém dizer que a taxa de ocupação é bastante desigual ao longo do país, muito mais marcada nos sítios em que há sazonalidade, muito mais marcada nos sítios e nas regiões que têm menos tradição turística, e, portanto, é todo um processo que tem que ser feito, às vezes combatendo a sazonalidade, às vezes criando mais produto turístico e promovendo o melhor. Portanto, é um processo que tem que ser conduzido, não vai ser resolvido de um dia para o outro, agora quero registrar que estamos já a falar de quase 30 meses consecutivos de aumento de REF-PAR, eventualmente desigualmente distribuído por regiões, mas positivo à escala nacional. Fazemos agora um curto intervalo neste Acerto de Contas, que regressa já a seguir. Até já. Bem-vindo de volta ao Acerto de Contas. Hoje falamos sobre os desafios para o setor do turismo nos próximos 4 anos. Francisco Calheiros, há pouco antes do intervalo falávamos nas taxas de ocupação e da grande margem que ainda existe. Qual tem sido o impacto das formas alternativas de alojamento baseadas em plataformas tecnológicas? O setor tem sentido algum efeito negativo desse aumento de oferta por essa via? Mas está-se a referir concretamente à forma de distribuição, alojamento local? Não, vamos lá ver uma coisa. Claro que sim. Estou a falar de plataformas como a AirBnB e outras. Sim, vamos lá ver. O alojamento local. O fundo de concorrência para a hotelaria tradicional? Mas temos que ver isso de uma forma muito liberal. Vamos ver. É uma realidade, ela existe, mas pior do que isso, ela já existia. E, portanto, independentemente de ser uma concorrência que existe para o setor, o que nós estamos aqui a tratar é do turismo. E isso são produtos que trazem mais turistas. E existem turistas específicos que são clientes do alojamento local. O que é que nós, enquanto Confederação, tentamos pugnar? Que sejam alojamentos legalizados, que paguem os seus impostos e que estejam suficientemente registrados nas finanças. A partir daí, não temos nada contra o alojamento local, pelo contrário, é uma forma alternativa, digamos assim, para os turistas poderem vir a Portugal. Eu não estava a perceber bem a sua pergunta porque me faz lembrar um bocadinho, há uns anos atrás, quando veio o fenómeno da internet, que não é, nem mais nem menos, do que uma nova forma de distribuir produto que, para o caso do turismo, foi extremamente interessante, em que se vaticinava o fim das agências de viagens e elas estão mais pujantes do que nunca, e muitas delas, através das plataformas de distribuição eletrónica, foi o que fizeram como uma evolução perfeitamente normal, uma nova forma de distribuir. O alojamento local é uma nova forma de estar. Ele existe, insisto, a nossa opinião é que tem que estar legislado e tem que estar legalizado. E houve também novidades nesse campo no último ano? Houve, mas eu gostava de deixar um desafio ao Francisco Calheiros. Não há de tardar muito tempo que a própria Confederação dos Portugueses sinta necessidade e interesse em ter representação dos fornecedores de alojamento local dentro da Confederação. Eles não são algo fora do setor, são parte integrante do setor e estão a responder, boa parte deles, haverá exceções, evidentemente, a um tipo de procura que não captaríamos se não existisse esse alojamento local. Portanto, faz parte da oferta turística portuguesa. Em muitas cidades, nomeadamente, faz parte de uma oferta qualificada de turismo português. Não estamos a falar de ofertas low cost, em muitos casos. E, portanto, é importante que isto não seja visto como um fenómeno quase lateral à oferta turística. Vai fazer parte integrante da oferta turística. E por isso é tão importante esta formalização que se falava aqui, de que o novo registro nacional do alojamento local, a partir de setembro do ano passado, vai introduzir, mais uma vez, facilitando, tornando mais ligeira os requisitos administrativos para estar registado, conduziu a que, num espaço de nove meses, tivéssemos quase quatro vezes mais alojamentos registados do que tínhamos num registro anterior. A nossa perceção é que nós temos um caminho longo para fazer, para que haja uma percentagem maciça de alojamentos que estejam formalizados. Mas lá chegaremos. Não se faz só através da facilitação. Faz também através da fiscalização, da sensibilização. E, sobretudo, de convencer as pessoas que há interesse em estar, digamos, dentro do sistema, dentro das confederações, dentro dos registros, porque isso permite, depois, acesso a uma série de vantagens também, porque eu consigo orientar melhor os fluxos turísticos, as prioridades de promoção, as formas de regular, sabendo o que existe. Portanto, estamos neste processo, com o qual estamos satisfeitos, mas que ainda não acabou, de conseguir reconhecer melhor a realidade e, a partir desse momento, conseguir gerir-la. O que é que falta fazer? Falta introduzir dentro de um sistema que é novo, uma componente mais dinâmica de garantir que tudo aquilo que aparece respeito às regras que foram instituídas, que, sendo mais ligeiras, continuam a existir, nomeadamente a nível da segurança, a nível da higiene e a nível dos cumprimentos das obrigações fiscais. E falta introduzir um como uma componente de fiscalização em cima disto, com o qual trabalhamos de perto com a ASAI e que penso que irá dar bons frutos já no ano de 2016. Portanto, o alojamento local, para nós, tem esta dimensão. É uma resposta a uma necessidade da procura. E, enquanto Portugal conseguir fazer isso, e conseguir fazer isso rapidamente e com qualidade, seja qual for a tipologia de alojamento, seja qual for a tipologia de animação turística ou de restauração, conseguirá estar a crescer mais com os concorrentes, que é aquilo que a nós nos motiva e nos orgulha também. Mas, portanto, na sua questão, esse tipo de alojamento devia ter representação também na Confederação? Por que não? Eu acho que sim. Normalmente são as próprias associações que se revêem na sua Confederação e, portanto, pedem reuniões para saber exatamente o que é que se passa. E, portanto, eu estou convencido que o que acontece é que elas próprias, o alojamento local, ainda não estão organizadas. No momento em que estiverem organizadas, acho que faz todo o sentido. E, portanto, serão com certeza recebidas. Não está isso minimamente em causa. Olhando para os próximos anos e de onde pode vir o crescimento, Portugal deve apostar em que mercados? Em mercados onde já está presente? Em mercados emergentes? Onde é que há margem para captar mais turistas para Portugal? Vamos ver uma coisa. Vou-lhe dar um exemplo que as pessoas gostam muito de falar. A China, que claramente vai ser o maior mercado emissor. Enquanto não houver voos diretos de Portugal para a China, não vale a pena fazer nada. Ou da China para Portugal. Porque isso é determinante na escolha dos turistas. Já agora, aproveitar para esta medida que foi tomada com a promoção do Ronaldo na China foi extraordinariamente positiva e é, digamos assim, um avanço para no dia em que possamos ter voos regulares, possamos, digamos assim, trazer novos turistas. Agora, nós temos os nossos turistas, de alguma forma, muito concentrados, mas longe da sua saturação. Não é longe, é com graus de crescimento loucos. Vou-lhe dar um país que toda a gente percebe, a Alemanha. Não sei se sabe que, dos alemães que viajam, dos que viajam, sabe quantos é que vêm a Portugal? 1%? É zero. Desculpe, ainda por cima, os alemães gostam de Portugal. Todos os alemães que cá vêm querem repetir. Temos uma série de características, nomeadamente no Solimar, no Algarve, que os alemães, portanto, nossa teoria é que devemos continuar a apostar nos mercados onde estamos. Temos um outro exemplo perfeito, um turista que há muitos anos que nos visita e que, de alguma forma, estava adormecido, o francês, e que no ano de 2014 e, sobretudo, no ano de 2015, cresceu bastante. E, portanto, nós ainda temos um trabalho muito grande para fazer nos nossos principais mercados e emissores. Dito isto, não convém nunca esquecer nem deixar de lado alguns países, porque, por exemplo, se nós deixássemos de fora alguns países, teríamos esquecido o Brasil, que há 40 anos era muito importante, mas que há 20 praticamente não existia em visitas a Portugal. Com a medida que a TAP fez de fazer esta ponta aérea entre a Europa e o Brasil, hoje em dia os brasileiros, nomeadamente em Lisboa, muitas vezes são o segundo turista que cá está. Portanto, numa palavra só, concentrar-nos onde estamos, temos um grau de progressão extraordinariamente grande em países como a Alemanha, não esquecendo nunca os novos mercados e emissores que vão surgindo. João Coutrito Figueiredo, o turismo de Portugal vai apostar em que mercado? Nós olhamos para o mundo, se quiser, enquanto emissor de turistas, em três grandes grupos. O principal, de facto, são aqueles que são os nossos mercados tradicionais, que ainda hoje representam cerca de 80%, quer da quantidade, quer do valor de receitas geradas no turismo em Portugal. Portanto, não poderíamos deixar de olhar para esses 80%, onde avultam mercados, de facto, onde temos ainda margem de progressão significativa. O alemão, por exemplo, onde foi feita uma aposta decidida há cerca de um ano e pouco, está a aportar-se extraordinariamente. A nossa cota não era 1%, era 0,8% e pouco. Está-se aproximado de 1%, estamos a crescer 13% até julho em número de visitas alemães, a produzir mais 25% de receitas. Portanto, estamos a ir buscar um segmento do mercado alemão que está a ajudar também ele a compor aquela componente de aumento de preços e de aumento de diária média que há bocado falávamos. Portanto, dentro dos mercados estabelecidos que conhecem Portugal, há margem de progressão. Depois temos mercados também onde Portugal é conhecido, onde, por motivos vários, ou de insuficiente atenção da promoção no passado, ou por falta de ligações aéreas, há muito a fazer e aí precisamos de um alinhamento sério com as estratégias das companhias aéreas. O Estados Unidos é o melhor exemplo, o Canadá será o outro, há geografias onde Portugal é conhecido, mas não há possibilidade de fazer mais enquanto não houver uma estratégia integrada com as companhias aéreas. E nesse sentido, voltando à pergunta de há pouco, aquilo que se irá a passar no futuro da TAP, acho que vai fazer uma diferença grande àquilo que estamos aqui a falar em termos de possibilidade de estes mercados desenvolverem. E o terceiro grupo de mercados são aqueles onde, se pode dizer de uma forma simplista, que Portugal nem sequer é conhecido e onde o potencial, a mais médio e longo prazo, será também grande. Os mercados asiáticos, nomeadamente da China e Índia, como os maiores, mas outros serão certamente importantes. Mas aí há o problema das ligações aéreas? Há, embora a nossa visão tenha mudado um pouco relativamente ao início da nossa exploração desses mercados. Nomeadamente a importância do voo direto é inegável, acho que os voos diretos facilitam sempre, e esse é um momento de viragem e de aceleração dos fluxos, mas nós temos estado a registrar, embora obviamente numa base baixa, crescimentos muito elevados dos turistas dessas geografias usando voos com escala. Portanto, para essas geografias, as deslocações à Europa já são de tal forma longínquas e demoradas que mais uma escala não têm feito diferença estratégico ao desenvolvimento da nossa penetração. Portanto, crescimentos do ano passado de mais de 40% do turismo da China. Este ano se aproximará do mesmo número. Consecutivamente mostram que não é por isso que estamos a deixar de crescer. Podia-se sempre dizer que cresceríamos mais depressa, mas também não convém nestes mercados crescer com uma velocidade para a qual não estivemos preparados, porque receber turistas de determinadas geografias, obriga a preparar a oferta, os profissionais que recebem, as pessoas que atendem, todo o sistema tem que estar preparado para determinado tipo de turista também, portanto vamos fazer esse caminho. Mas ao ter estes três grupos, os consolidados, os de desenvolvimento e os emergentes, permite-nos fazer uma ponderação dos apoios que são dados a nível de promoção, de negociação de rotas, de acordos com operadores e precavermos quando alguns dos mercados, por motivos económicos ou políticos, têm anos menos positivos, permite-nos compensar com outros. No futuro, no ano de 2016, só para concluir, em 2016 é neste caminho que vamos continuar, incidindo muito naqueles mercados onde mais rapidamente podemos crescer e esses serão os europeus sobretudo. E a perguntar-lhe qual tem sido e poderá vir a ser ainda mais no futuro a importância das companhias low cost? É inegável que foram muito importantes para o crescimento do turismo em Portugal, nomeadamente o turismo dito city break urbano. Há de facto um antes e um depois. A história das low cost em Portugal não é longa, estamos a falar basicamente desde o princípio do século e pode-se dizer que a sua penetração, o número de passageiros, a porcentagem dos passageiros que é transportado em low cost à escala nacional foi duplicando cada dois anos até meados da década passada. A partir daí, demorou outros oito a nove anos a duplicar outra vez, hoje em dia há média de penetração das low cost em todos os aeroportos nacionais, anda a casa dos 40% e está a começar a estabilizar. Depende muito também da reação que tem sido forte das companhias regulares à concorrência que as low cost introduziram. Portanto, hoje temos um pano de concorrência, um ambiente concorrencial completamente distinto do que tínhamos aqui há dez anos atrás, as companhias regulares, muitas delas ou têm subsidiárias que trabalham low cost ou têm dentro de si próprios esquemas tarifários que já combatem muito aquilo que os low cost têm vindo a fazer e do lado dos low cost também tem havido evoluções, já não são transportadoras de serviço básico, já há muitas delas que têm classe executiva e que têm outros tipos de... Portanto, há uma aproximação, o tipo de concorrência faz muito mais em horários, em quantidade das rotas do que propriamente no preço puro e duro, embora isso foi de facto o grande fator de aumento. Mas os incentivos são importantes para ajustar também as rotas, digamos assim, dessas companhias à estratégia do... Mais uma vez, o grande incentivo que qualquer companhia aérea tem é de achar que vai abrir uma rota com uma taxa de ocupação elevada. Portanto, o grande incentivo é nós, enquanto país, conseguir convencer que os vários fontes de procura de transporte aéreo, o turismo desde logo, que em Portugal é importantíssimo, o turismo de negócios e até o turismo de negócios, sim, portanto, as deslocações por via de profissional e também as deslocações para a escala, portanto, os nomes de hub que quer as companhias regulares, quer as companhias low cost também têm, são componentes de procura que podem justificar a abertura de uma rota. É muito mais importante isso do que trabalho de estímulo ou promoção conjunto de juntas dessas operadoras. Portanto, as nossas conversas e negociações regulares com as companhias incindem nisto. é um país atrativo, qualquer dos seus aeroportos tem bons motivos para ser encarado como uma rota a abrir por essa companhia. Se no momento inicial é preciso dar a conhecer essa rota e é preciso apoio para a promoção, lá estaremos para tentar ajudar dentro das nossas possibilidades. Mas tem funcionado bem, sobretudo, porque passado pouco tempo as rotas, em regra geral, são rentáveis e mantêm-se. Outro problema do turismo nacional é a sazonalidade. Como é que se tem lidado com este problema, se tem havido evolução nos últimos anos? O que é que é preciso fazer para combater a sazonalidade? Novamente, aqui temos também um problema de ocupação. É evidente que há uns destinos que têm mais sazonalidade do que outros. Nós estamos a falar na sazonalidade, penso que se está a referir mais a situações como, por exemplo, o Algarve, uma vez que tanto em Lisboa como no Porto essa situação não se sente tanto e uma das coisas que se tem estado a verificar é que a sazonalidade está-se a começar a esbater na medida em que a época alta do Algarve está a ser cada vez maior e, portanto, é o que a gente diz, é aliviar os shoulders, ou seja, se não conseguir estar cá em julho nem em agosto, terá que começar a vir em setembro, terá que começar a vir em junho e a época está cada vez, digamos assim, a época alta a ser maior. Além do mais, tem-se feito alguns investimentos importantes. Eu vou referir dois, por exemplo, quer o Golf, quer os incentivos, em que o Golf, como sabe, não é uma época complementar à época alta do Algarve e tem tido um grande sucesso. Teria mais se o IVA não estivesse nos 23%, não posso perder esta oportunidade. E, além do mais, a questão dos grandes incentivos que existem e congressos no Algarve, por exemplo, nos últimos anos, na altura de outubro, novembro, março e abril, tem havido, por exemplo, apresentações de automóveis com milhares e milhares de concessionários, de jornalistas. Esses novos segmentos, turismo de negócios, turismo religioso, desportivo, de saúde, são importantes para combater a sazonalidade. É evidente. Tudo isso contribui para combater a sazonalidade, dito que o turismo do sol e mar, como se costuma dizer, é para ser feito no verão. E, portanto, esse é forte, continua a ser o nosso principal produto, está cada vez mais longo e, portanto, é fortíssimo, continua a ser o nosso principal produto e, portanto, é aí que se faz, digamos assim... E as atenções dos empresários estão viradas para essas novas oportunidades? Os empresários estão... Não, claro que sim. Quer dizer, eu acho que aquilo que se tem verificado nestes últimos anos e lá está, novamente, nada disto acontece por acaso, tem sido um bocadinho a resiliência dos empresários que nunca baixaram os braços e, numa crise profunda que estamos desde 2008, também a sentimos, em 2009, 2010, também houve quebras extraordinariamente grandes. Uma das armas que se utilizou na altura foi a baixa de preço porque teve que ser feita e é aquilo que já falámos há pouco e que tem que ser recuperada rapidamente, mas, dito isto, conseguiu sempre e agora sustentadamente aumentar bastante o número de turistas e, obviamente, com esse tipo de situações que se vão descobrindo e que se vão conseguindo desbater a sazonalidade de alguns destinos onde essa realidade acontece mais, nomeadamente no Algarve. E já que falou no assunto, o IVA, a 23%, na próxima legislatura o IVA devia baixar? Bem, neste momento temos uma força política que já o afirmou que sim e outra que também já o disse que não. Vamos lá ver, estamos aqui a discutir o IVA da restauração e do Olof. Eu acho que o IVA da restauração já foi suficientemente explicado por toda a gente com inúmeros exemplos práticos de que o quão importante era repor, não é baixar, é repor, dos 23 pós-13. Uma das situações pelas quais Portugal hoje em dia é muito conhecido é pela sua gastronomia e por isso ajudava, mas em relação ao IVA do Olof, então, ainda é mais bizarra a situação. Para uma questão muito simples, quer dizer, uma vez li que um economista achava que o IVA era um imposto de alguma forma justo, porque é assim, só o paga quem o consome. A senhora só paga IVA no restaurante, se for ao restaurante, se não, não vai. A mesma coisa em relação ao cinema, é um espetáculo. Ora bem, o que se passa aqui é o seguinte, quem consome o IVA do Golfo não são os portugueses, são os estrangeiros. O Golfo é praticado por 90% dos estrangeiros. Portanto, a grande questão que se põe em cima da mesa é o seguinte, o inglês, o irlandês, quando está a decidir, golfista, o seu destino de golfo, e joga golfo, em princípio, todos os dias, vai olhar para Portugal, onde custa 23% o golfo, e olhar, por exemplo, para a Turquia, onde custa zero. E isso, por exemplo, faz a diferença... Mas Portugal tem-se sofrido nesse segmento por causa do IVA? Isto é uma perceção que demora. Ainda, quer dizer, as expectativas nossas eram piores, que já tivéssemos sentido mais. Mas não, ainda não sofreu, mas vamos lá ver uma coisa, de todos os campos de golfo que a gente tem em Portugal, provavelmente 60% não ganham dinheiro. Mais ainda. E, portanto, essa situação do golfo está-se a sentir, vai-se constituar a sentir, e mais, seria um belo argumento. Porque o que está em causa aqui é que não somos nós, não vai haver essa receita. Se o consumidor, que é estrangeiro, vai para outro país, essa receita não se vai considerar. E, portanto, na minha opinião, é absurda não ser reposta. Que importância é que dá aqui ao IVA para a restauração? Bom, em primeiro lugar, quero lembrar, para quem possa não saber, que sendo responsável de uma entidade pública, há aqui um dever de solidariedade institucional, que não me permite comentar todas as decisões das finanças, embora, obviamente, muitas delas tenham impacto, e às vezes forte, na atividade turística. E, portanto, vou comentar em, se quiser, quase em abstrato, é evidente que qualquer medida fiscal ou de outro tipo que aumente os custos e tenha reflexo nos preços da atividade turística é negativa, e que, enquanto autoridade nacional, eu preferia que não existisse. Agora, vivemos numa sociedade que, obviamente, também vive da solidariedade entre setores, entre gerações e entre regiões, e, portanto, estamos disponíveis para que o turismo faça o seu papel. Mas este exemplo do IVA do Golf, que o Francisco Calheiros aqui traz, é o exemplo, talvez, mais fácil de entender. Uma atividade que não tem concorrência de competição interna, o aumento do IVA trouxe apenas uma redução da competitividade dessa nossa oferta face ao exterior. E se, de facto, não houve ainda reduções e impactos muito mensuráveis disso no número de votas vendidas e no número de golfistas recebidos no país, eu estou em creio que foi em grande parte porque os promotores e os campos de golf absorveram esse aumento no preço. Portanto, foram às margens do golf que isso teve efeito com os resultados na exploração dessas unidades que se conhecem. Portanto, de facto, também aqui a importância que é dada ao turismo, a proclamada importância, o destaque que é dado, às vezes, nos discursos públicos, tem que ter uma repercussão e tem que ter uma correspondência nas medidas que são tomadas e este caso é paradigmático. Portanto, o próximo governo devia pensar nesta questão? O próximo governo devia-se aconselhar muito bem, quer com as entidades que estão a gerir o turismo e quer com as confederações que representam a iniciativa privada no turismo, para perceber bem o impacto das medidas que ponderam tomar. Muito obrigada pela vossa presença. Não sei se o Francisco Calhares queria dizer alguma coisa, antes de terminarmos o programa, se queria comentar alguma coisa que tivesse sido... Não, acho que... Houve aqui duas coisas, foi pena, não temos tido tempo que o João aflorou. A forma de Estado, eu acho que era fundamental em termos de tempo, mas isto não tem só a ver com o turismo, é um assunto bastante mais lado. Mais conversal. Mas é uma questão que urge pensar nela muito bem, porque uma das coisas que tem acontecido ao longo destes anos recentes é que os empresários, do turismo e sem ser, mas sobretudo no turismo, tiveram que reinventar os seus negócios. E houve coisas, reformas extraordinariamente profundas que se fizeram. E de facto a gente no Estado não vê isso acontecer, e tem que acontecer rapidamente. E uma outra questão que também tivemos pouco tempo e que era importante falar, era um bocadinho sobre o turismo em Portugal, sobre como é que está a promoção, porque dá a ideia, ouvindo falar, e eu aí não posso concordar com o Dr. Pires Lima, nosso Ministro da Economia, quando diz que despolitizou a promoção, não o fez, e acho que aí tivemos uma oportunidade perdida. Fizemos agora, recentemente, em final de legislatura, um protocolo, que foi infelizmente em final de legislatura, devia ter sido em princípio de legislatura, em que a Confederação e o Turismo de Portugal estão a trabalhar em muito paralelo, espero que isto seja um bom exemplo para o início de legislatura que aí vem. Era só isso que eu queria ver. Se não me permite haver mais convergência de ação entre... Mas era sobre isto exatamente o que eu queria acrescentar. Duas mensagens que eu acho que devem ser retiradas do que se está a passar no turismo, quer para bem do turismo, quer para bem de outros setores. Primeiro, este esforço de colaboração cada vez mais estreito entre entidades públicas e entidades privadas, porque só aí poderá haver, de facto, a sustentação do crescimento futuro. E segundo, realça-á mais uma vez a extraordinária capacidade de imaginação, de criatividade, de resiliência, de crescimento que os empresários do setor deram provas. Mais uma vez, os que cá estavam e os novos que estão a entrar em grande número. É por aí que se vai fazer o futuro do turismo e eles uma chapelada de todo também. E assim terminamos este acerto de contas, hoje dedicado ao turismo. Obrigada pela companhia. Legenda Adriana Zanotto